Esse é o canal dos fluxo, caralho, só lançar O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Puta, 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 puta Dentro do pau vai Puta, 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 O que pensa que eu sou? Puta, 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 Vai, senta no pt, senta no pau, vai, puta, puta Grava ai bem, tá? Grava bem o nome dele DJ Gordinho da BF O moleque é bravo Esse é o DJ Arrana Mais bravo da tropa O que pensa que eu sou? Puta Vinte e quatro por quarenta e oito Minha favela vai tocar